O grupo mais novo favorece até o trabalho no meio da semana Aí se junta, juventude, com treino, com vitória na estreia Manda-se mesmo o recado pro adversário E não é só no coletivo não O Atecer Aguari tem um dos jogadores mais novos da Copa Uvap 16 anos, o zagueiro Carlos Modesto não foi nada modesto na estreia Foi sim, destaque da rodada Amarelar só se for no uniforme Confiança no time e pra cima deles Começar vencendo deu a visibilidade com que o Atecer Aguari sempre vem para a Copa Uvap E a Copa já deu para o atacante Marcelo Ramos O espaço que o jovem garoto de 18 anos precisava para mostrar que é matador Já balançou uma vez e está na briga pela artilharia Você está pensando em artilharia, Marcelo? A gente sempre pensa, né? Atacante Essa é a cara do Atecer Aguari na Copa Uvap E é a cara do treinador Valdir Silva Conhece esse cenário e reconhece Renovar é preciso É o que propõe a Copa Uvap É o que propõe quem lida com o futebol de base Tem uma expectativa muito grande com esse grupo de garotos aí Alguns que estão chegando agora para ajudar no trabalho A organização que nós conseguimos implantar com a Secretaria de Esportes Com o Fabrício, com o secretário Horácio, com o Rodrigo Também com o Clever e toda a diretoria é muito importante E nós estamos felizes com o trabalho Eu acho que é um desafio interessante Espero que o dia que tiver de perder A gente saiba também perder Como a gente sabe conquistar uma vitória Eu acho que é um desafio interessante